Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Mairo Rosa, também conhecido como Lorde das Figuras. E hoje trago pra vocês mais um vídeo preview especial sobre minhas próximas figuras aí pra coleção. E dessa vez são Goku Full Power SH Figuarts de Dragon Ball Z e a figura do Homem de Ferro Mark 85 Final Battle dos Vingadores Endgame SH Figuarts. Então, bora falar um pouquinho de cada figura. Começando aí pelo Goku Full Power, que já lançou já tem algum tempo até. Lançou essa figura em junho, se não me engano, lá do Japão. E já muita gente já adquiriu essa figura através do Aliexpress, que é onde apareceu um preço bem bacana aí. Ok? Pra quem ainda não tem essa figura, recomendo que peguem lá, que ainda tá num bom preço. Ok? Mas no meu caso, eu peguei essa figura aí com o Jogo em pré-venda da Toy Japan BR. Ok? Ele deve enviar pra mim essa figura essa semana. E eu vou estar recebendo, acredito que até semana que vem. Ok? E aí galera, ansiosos pra ver o review desse carinha aqui no canal? Comentem aí nos comentários abaixo no vídeo. Beleza? E agora... Uma baita figura aí que eu queria ter há bastante tempo. Que é o Homem de Ferro Mark 85 em sua armadura. Da batalha final aí, dos Vingadores Endgame. Ok? Pra linha SH Figuarts. E é uma figura que hoje em dia tá bem cara pelo valor dela. Já até tá subindo. Mas no meu caso aí, eu consegui adquirir ela num bom preço até. Ok? Comprei ela de um amigo meu. Ele deve enviar pra mim essa semana. E já digo pra vocês galera, tô muito ansioso pra receber essa figura em mãos. E já digo pra vocês que vai ter o review desse carinha sem demora aqui no canal. E aí galera, ansiosos pra ver esse review aqui? Deixa aí os seus comentários abaixo no vídeo. Beleza? Então, esse foi o preview especial de hoje das minhas próximas figuras. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Deixe seu like. Ajude a divulgar meus vídeos. E se inscreva no meu canal caso você ainda não seja inscrito. Pra receber novidades de reviews aqui no canal. Beleza? Então é isso. Fico por aqui. Até a próxima galera. Um forte abraço pra vocês. Tchau. Tchau.